Lady Tolkien é um grande ponto de interrogação introduzido na série The One Piece. Ela pode ter respostas para as grandes dúvidas relacionadas ao período apagado da história e quem sabe o próprio Joy Boy, mas ao invés de resposta nos entrega dúvidas. Se ela morrer, quem vai nos contar seu propósito? Ela sabe algo sobre a vinda dos dois soberanos? Quem afinal é Joy Boy? Quer saber esses segredos? Tu se ligou para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio fantástico. Nos entregou diversas respostas relacionadas à profecia, mas claro, deixou diversas dúvidas no ar também. Principalmente ligado à Joy Boy e Lady Tolkien. Assiste até o final, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 975. Abrimos com Lady Tolkien lendo a carta deixada por Oden. Tolkien rasga com lágrimas nos seus olhos e se lembra de visitar Oden na prisão onde ele acaba entregando as suas duas espadas para dar uma a cada uma de suas crianças. Tolkien achou que Oden sobreviveria. O que eu acho bastante curioso aqui é a profecia dos 20 anos que não veio de Lady Tolkien. A profecia das nove sombras foi sim proferida por ela, mas a informação dos 20 anos veio diretamente de Oden. E do que ele descobriu na última ilha, Left Tail. Temos uma cena de Oden e os piratas Roger que estão descendo das ilhas do céu para o mar azul. Curioso aqui que da mesma forma que o Luffy também saiu da ilha do céu com o povo servindo de paraquedas. E Oden está levantando o Momonosuke no ar e dizendo a ele e Rione que o mundo é tão grande e vasto que mesmo que você esteja olhando de tão alto no céu não consegue ver o seu fim. Uma visão bela que eles nunca poderiam ver do país. Deu ano. Temos algumas cenas a mais no navio com o Oden perguntando ao Momonosuke qual é o seu tipo favorito de garota. E o Rei dizendo que é cedo demais para tocar nesse assunto, mas já sabemos de onde vem aquelas más intenções de Momonosuke, Konami e Robin. Oden ensina ao Momonosuke técnicas de espada. E então pulamos para ver um Oden já retornando da sua jornada com Roger e dizendo a todos os seus retentores que o ano e Zou estão ligados por laços profundos e passados. Se acontecesse algo, Zou era o melhor lugar para onde eles deveriam ir. Curiosamente já é profetizado que os minks uma hora vão ter que se mudar de Zou quando o Zunisha terminar a sua caminhada. E é quase certeiro que Momonosuke deu sim ordens a Zunisha para ir em direção ao país de Oden. Ele deve saber a verdade da punição do elefante, pois Miyagi ao perceber que Momonosuke entendia Zunisha ficou bastante curioso para saber qual o segredo da sua caminhada eterna. Percebam como tudo acaba convergindo para o ano. Assim como o Sengoku disse no capítulo 957 que o ano parecia atrair de alguma forma todas as forças do mundo. Temos no presente a volta de Joy Boy, a profecia de Oden e Toki e possivelmente também o fim da punição de Zunisha. Onde os minks vão acabar achando sua nova casa no país dos samurais. Ryori toca um biua, um alaú de japonês e Oden parece gostar bastante da canção que sua filha vem tocando. Ryori diz que o nome desta música é Tsukimi Himei, a princesa da lua. E então Oden ri provocando a tocar esta música para ele em seu enterro. Ryori no entanto leva a piada bem mal e começa a chorar sem parar. E que fenomenal ver isso. É o grande motivo de vermos Ryori no presente utilizar aquela máscara que Tsune já adulta. Quando toca o seu alaú de é por conta de lembrar do seu pai. E possivelmente ela esconde ali as suas feições e lágrimas ao tocar esta música. A interação de Oden é muito engraçada. Ele não tem qualquer tino para ser pai. Primeiro ensina coisas impróprias para o seu filho muito jovem. E agora diz para Ryori tocar essa música durante o seu funeral. A garota cai em lágrimas perante a possibilidade disso. E o Oden ainda fica bravo falando para o Morosuke fazer a sua irmã parar de chorar. Mas voltemos logo depois a morte de Kozuki Oden ser fervido vivo por Orochi e Kaido. Vemos os seus detentores sendo caçados pelos subordinados dos Piratas das Feras. Eles conseguiram pegar algumas armas graças a ninja Shinobu. Que acaba perguntando a Kirebon se ela pode ser considerada como um dos vassalos de Kozuki Oden. É uma pergunta que nem deveria ser feita. Se ela se sente parte da família. Ela já é. Seu coração e sua alma são um com eles. Aqui podemos ver como surgiu também a grande rivalidade entre Inuarashi e Neku Mamushi. Que são dois dos meus personagens favoritos de toda a série The One Piece. Um está acusando o outro pela morte de Oden com um reforço de Neku Mamushi. Dizendo que não ficaria surpreso se Inuarashi fosse o espião de Kaido. No meio dessa discussão dos dois. Podemos ver então surgir as silhuetas dos Numbers que aparecem logo atrás deles. Kawamatsu fica bastante surpreso ao contemplar estas feras. Aqui as silhuetas parecem um pouquinho menores de quando surgiram no tempo presente com Apu. Deijiro e Ashura do Ji ficam para trás para deter os seus perseguidores. Pois eram muito numerosos. E esse pequeno quadro acaba nos fornecendo uma explicação de porque eles não foram jogados no futuro juntos. Eles ficaram para trás atrasando a perseguição para que Kinemon conseguisse chegar no castelo de Oden. Mudamos para Kaido que já chegou ao castelo de Oden. Ele acaba pegando Momonosuke e está prestes a jogá-lo do alto da torre do castelo. Temos um diálogo muito interessante com Kaido sufocando Momonosuke. Enquanto diz que o seu pai era um senhor tolo. E com Momo morto o Kankouzuki também chegaria ao seu fim. Momo se lembra das palavras de sua mãe e grita que seu pai era um grande homem e que ele um dia iria governar o país de Oden. Mesmo Momonosuke se desfazendo em lágrimas é uma das poucas vezes que pudermos ver ele bem convicto nas suas palavras. O fato de Kaido não o jogar de tão alto até gera certas dúvidas. Duvido que seja a pena já que Kaido personifica bem o que é um pirata malvado. Mas vendo Momonosuke chorando e gritando o nome do seu pai. Kaido decide não jogar Momo da torre do castelo. E então o arremessa no meio das chamas jogando-o no chão. Kaido perdeu o interesse no garoto. Talvez Kaido tenha imaginado que acharia algo no filho de Kouzuki Oden. Mas achou apenas gritos e sonhos de uma criança medrosa que não conseguia nem mesmo dizer o seu nome. O deixando para queimar junto com o castelo de Oden. Realmente talvez Kaido tivesse dúvidas sobre as palavras finais ditas por Oden. Vimos muito pouco de Kaido durante esse flashback. Mas uma coisa a se destacar é que não vimos Kaido bêbado ou depressivo. Mas sempre ativo e brutal. E eu acho que sim. Ele queria ver se Momonosuke poderia ser um dia como o seu pai. E não conseguiu ver isso nos olhos da criança. Até nos faz pensar que mesmo Momonosuke fique adulto por qualquer forma que seja possível. Sua única chance de fazer algo contra Kaido é com sua Akuma no Mi do Dragão. Fora isso, ele não tem habilidades com espada, não tem um haki e nem mesmo experiência em combate. Se Momonosuke voltar a ser adulto, ele vai ser uma pessoa de 28 anos com uma cabeça de 8. Eu não duvido que ele acabe sim lutando na sua forma dracônica contra Kaido. Já foi meio que prenunciada essa luta. Mas não vejo ele derrotando Kaido. Apenas quem sabe aquecendo aí para o evento principal onde Luffy vai surgir. E aí sim, quem sabe Momonosuke vai dar o golpe final junto do chapéu de palha. Os retentores então chegam no castelo em ruínas. E vemos as cenas já mostradas. Onde Kinemon conta a história de Oden para os chapéus de palha nessas mesmas ruínas. E temos aqui o momento onde eles são enviados ao futuro. E Kawamatsu acaba fugindo, segurando Ryori nos seus braços. Escapando pelo canal abaixo do castelo. E aqui vem a parte curiosa. Toki escapa do castelo de Oden. Ela não morreu em suas ruínas queimadas. As pessoas da cidade olham para a visão do castelo envolto em chamas de longe. Temos então Lady Toki relembrando da sua conversa com Oden. Onde acaba sendo confirmado que ela viajou os 800 anos no tempo. Para contemplar os eventos do ano que aconteceriam 20 anos a partir daquele momento. Para presenciar o dia em que o mundo seria virado de cabeça para baixo. Ela fugiu do seu passado de algo que aconteceu exatamente no século perdido. Ela sabia para onde deveria ir e em que tempo aconteceria. Mas não sabe exatamente o que é. Mas ela conheceu Oden na sua jornada e se apaixonou por ele. Esperar 20 anos ao lado da sua família não seria tão ruim para ela. Toki é um mistério. Quem sabe o próprio Joy Boy não a enviou. E eu não sei muito bem se consigo acreditar que ela morreu nesse ponto. Porque ela é a chave de diversos mistérios. E pode nos contar algo sobre até mesmo Insama. Toki não é mostrada morta definitivamente. Apenas sangrando e pensando em Oden. Se Toki morrer, ninguém vai contar a história dela. Então é bem provável que ela ainda esteja viva no presente. E quem sabe foi capturada aqui pelos homens de Kaido. Isto evitaria até que a sua fruta renasça. O que é bom. Pois mexer com o tempo é deveras perigoso para a trama e a história. Então pode ser que ela ainda esteja viva aí no presente. E nos conte mais sobre ela mesmo. Mas antes de Toki cair. Ela profere a tão famosa profecia. Você é como a lua que desconhece o amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser cumprido. Será quando nove sombras forem tecidas. Juntas por 20 anos da noite do luar. Só então você entenderá o esplendor do amanhecer. Perceberam o quanto a lua é citada no país de Oana? A música de Riori, a princesa da lua. A profecia de Toki. O seu kimono com lua crescente. O nome dos clãs de Oano. Todos ligados a lua. Uma coisa que talvez você não saiba. É que Oda já disse em uma entrevista muito antiga. Que a lua desempenharia um papel muito importante na história. E ele definitivamente não estava brincando. Durante os primeiros capítulos de One Piece. Oda sempre desenhava a lua. Seja nas páginas ou na capa dos capítulos. Inclusive quando ele não desenhava a própria lua. Dava ao capítulo o nome de determinada fase da lua. E com isso meus amigos. Era até mesmo possível usar a lua. Para criar um período de tempo estimado. Para as aventuras de Luffy. Mas com o tempo porém. Essa ideia parece ter sido aposentada por Oda. E não é mais possível utilizar a lua nas imagens. Como uma escala de tempo. E sabem quando Oda parou de utilizar a lua como uma referência? Exatamente após Skypiea. Quando temos um maluco utilizando eletricidade nas ruínas escondidas da lua. Ele ainda utilizou mais algumas vezes a lua. Mas sempre de forma esporádica. O que tornou impossível saber qual seria a próxima fase dela. O nome Amatsuki combina os kanji para céu e lua. E quem nas lendas é o controlador dos céus? Uranus. As dúvidas estão lançadas. Toki conheceu o Joy Boy 800 anos atrás? E Luffy? É mesmo o Joy Boy? Será que ele viajou no tempo de alguma forma? Com os poderes da fruta de Toki? E Garp o adotou? Eu acabo meio que descartando essa parte de viagem no tempo. Para Luffy pelo menos. Porque temos tudo sobre a vontade herdada. E os reis dos mares dizendo que um dos soberanos nasceria em um mar distante. Então o soberano nasceu nessa época galera. Tirando Luffy. Não vejo mais ninguém que se encaixe tão bem para herdar o título de Joy Boy. Até porque ele é o único que já se envolveu com Shira Roche. E tem uma proximidade muito maior. Mas caso não seja Luffy. Pode sim ser um personagem inédito. O próprio Joy Boy do passado. Mas sabemos que a pessoa tem que ter nascido no máximo há 24 anos. Que é quando os reis dos mares disseram sobre a vinda dos dois soberanos. Momonosuke já estava vivo durante a profecia. Então não é ele. Eu gosto que pode ser viver com essa possibilidade. Alguns apostam em Kobe. Mas sinceramente o Kobe é muito água de salsicha. Para ser a volta de Joy Boy. Sabe a parte curiosa disso tudo ao longo da série do One Piece? Seja Yonko, vilões recém-introduzidos. Almirantes recrutados. E algumas figuras de ponta. Sempre somos provocados por uma silhueta. E isto se aplica até mesmo a locais como Elbaf, Leftail. E até mesmo o próprio Reino Antigo. Que já ganhou um pequeno vislumbre enevoado. No entanto, nenhuma vez Etiruoda desenhou uma silhueta sequer de Joy Boy. E por que isso? O retrato de Joy Boy em si seria uma dica massiva. Para os fãs poderem ligar os pontos. E desvendar os grandes mistérios. The One Piece e Kyoda faz um trabalho e tanto. Para nos manter teorizando. Um mistério completo. Luffy já corresponde muito ao que esperamos do novo Joy Boy. O Torimei disse que um homem deveria guiar Shira Roche. Para causar grandes mudanças no mundo. Luffy já até fez amizade com Shira Roche. E a influenciou a ser mais confiante e corajosa. Ele também é a razão pela qual ela percebeu quais eram suas reais habilidades. Como Poseidon. Também sabemos que por Detuno o homem deve cumprir a promessa de Joy Boy em seu lugar. Algo relacionado ao navio Noa. E Luffy já está vinculado ao destino da Ilha dos Tritões. Desde que Shirley o previu viajando para a ilha. E a destruindo. Ou pelo menos um homem com chapéu de palha. Essas duas coisas provavelmente estão relacionadas. O mais legal é que se Luffy for Joy Boy. Eu realmente não consigo imaginar que Luffy reage de uma maneira diferente. Do que ele já reagiu ao ser chamado de herói no passado. O Luffy não se importa. Ser nomeado comandante da grande frota. Luffy não se importa. Ele só quer ser o mais livre. Porém entramos em uma parte bem irônica da coisa toda. Luffy e vários dos D valorizam bastante sua liberdade. Mas parte de ser um D está tendo uma forte crença que as suas vidas são moldadas sim pelo destino. Como se tudo estivesse traçado a 800 anos. Eu fico ansioso para ver esse choque de valores e crenças. E como Luffy pode encarar ser um verdadeiro filho de uma profecia. E como ele pode realmente ser livre se o destino converge para algo escrito há muito tempo. Ele certamente vai encontrar sua liberdade? Sim, a sua maneira. Depois de pensar um pouquinho sobre isso. Eu percebi que não há um debate de destino versus livre arbítrio necessário em uma piece. Porque a série sempre foi um conto sobre ambos. Afinal existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens. O fluxo do tempo. E a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. E é isso meus amigos. Muito bom esse episódio. E quem é Joy Boy? É o Luffy? É outro personagem? Quem você acha que se encaixa nesse período dos 24 anos? Quando temos ali a profecia dos reis dos mares. Toque será que mandou Joy Boy para o futuro? Ou a vontade herdada? A vontade dos D. É o grande segredo para se continuar o que Joy Boy deixou no passado. Você consegue imaginar outra pessoa que não caia perfeitamente como o Luffy nesse papel? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido. Até os próximos. Valeu e fui.